Fala galera beleza Rafa aqui de novo chegando aqui no canal para falar sobre bicicleta da minha bike que eu uso todos já conhecem maioria é a RDO o modelo do quadro é o single track aqui é um quadro bem resistente semana passada eu fiz um serviço dela né troquei esses raios os raios que tava aí já tava bastante descascada a pintura tava muito feio mesmo aí eu fiz a substituição aí coloquei raios novos os aros continua o mesmo que é o Visão Extreme modelo Pro dianteiro quanto o raio traseiro aí também fiz a troca substituição substituição né do jogo de raio dianteiro e traseiro e essa bike ela tá equipada aí com os freios shimano deori esse é o modelo m610 ou m6100 como prefere chamar e tem as manoplas de silicone da raiwan é um freio de excelente frenagem pelo dois dedos freio muito toque uma mesa aí negativa da elemente com 17 graus com esse guidão TSW que tem essa curvatura para trás que deixa a bike super confortável na pilotagem essa esse guidão ele tem 740 milímetros 74 centímetros muito bom beleza a suspensão que eu uso é a pro choque modelo Onyx é uma suspensão com regulagem dupla é de ar né tem a câmera positiva e câmera negativa suspensão muito boa aí então os detalhes do quadro rdo single track já tá com marcas de uso várias marcas de uso tem aí que a pancadaria é pesada a garrafinha camombeck enfim ela também tá com esse selinho aí de carbono da Samarco ele é um torcedor em carbono que tem um revestimento Zinho aí por cima ele não é não é aquele carbono maciço né tem um revestimento Zinho fino discreto por cima que ajuda um pouquinho esse canote aí o hit e carbon é um canote bom a medida aí 27.2 milímetros o canote tem suportado bastante canote bom vale muito a pena com bom investimento o conjunto de marcha aí é o deore com o câmbio deore também com sistema Shadow Plus 5K7-11TTO 1150 pé de vela B-Fit pedal Clip Shimano M520 porua 38T aí pneu traseiro é um pneu Max Icon Ace Protection um pneu muito bom de rolagem também que ele é resistente de um bom muito bom bom mesmo para rolagem é uma boa rolagem é uma rolagem extraordinária pneu dianteiro aí é o Crois King ambos são 2.20 dianteiro e traseiro é o Crois King a continental esses cubos são modelo arco cubos barulhento traseiro com quatro rolamento cubo muito bom de rolagem também super leve ultra leve beleza galera aí tá bike arrumadinha né vou trocar esse quadro esse quadro vai vou substituir ele e tá chegando um quadro novo aí Tchau.